Nosso objetivo não é quebrá-lo. Nós estamos aqui para reabilitá-lo. Quanto tempo eles te deram? Sete anos. A sua única decisão a partir de agora é pensar no tipo de prisioneiro que quer ser. Olha a sua com esse cara. Ele se parece comigo. São filhos da puta, não são? Ficam te deixando nervoso. O que você tem aí? Eu não tenho nada. A verdade, Frank, é que eu sou um homem violento. Vamos, defenda-se, me mostre o seu valor. Eu tenho acessos de raiva. Eu posso tirar uma vida como quem for uma filha. Por favor, cara. Por favor, o quê? Vai se foder! Aqui dentro estou ferrado, lá fora estou ferrado. Você precisa fazer algumas escolhas. Sobreviva como puder. Podemos descartar um novo ataque? Eu não estou preocupado. Isso não é sobre a segurança dele e também não é sobre a sua. É sobre a deles. Sr. Mike Elson. O primo dele é um X-9. É tudo o que eu sei, é isso. Prefiro ser morto do que ver eles indo atrás da minha família. Agora vem a parte difícil. Deita no chão com os braços pra frente. Você vai ter que me matar, desgraçado. Você me ouviu? Se houver mais incidentes, alegações... Você teve a sua chance. Agora eu vou aproveitar a minha. Acabou. Pisa no braço dele com vontade. Não, não. Por favor, não. Segurança máxima.